O ministro Dias Toffoli atendeu ao argumento da defesa do governador Wilson Witzel de que não houve proporcionalidade de partidos na formação da comissão de impeachment. Os advogados alegam que o presidente da Assembleia do Rio não cumpriu a lei federal que trata do julgamento de crimes de responsabilidade. Com a decisão do ministro Toffoli, uma nova comissão de impeachment terá que ser formada respeitando a proporção dos partidos na Assembleia do Rio. A decisão dá mais tempo para Witzel, que deveria apresentar aos parlamentares a defesa dele até esta quarta-feira.